Música São 143 anos que completam a minha cidade irradiando paz e tranquilidade aos mais jovens e veteranos e sem cometer desenganos, no Brasil somos uma exceção segurança, saúde e educação e muita qualidade de vida assim a nossa Jaraguá querida é orgulho para toda a nação Música Desde o caminho mais antigo, que foi o traçado do Peabiru gladiando o vale do Itapocu, trazendo a esperança consigo de contar conforto e abrigo no entorno do sol poente a prosperidade é uma vertente que despertou colonizadores erradicando aqui seus valores, multiplicando a sua semente Música É o nosso vale encantado onde tocou a mão divina Do alto da Quiseta Alpina, nosso povo é abençoado E o progresso, já consagrado, trazem traços e sinais herança dos ancestrais que inspiram arte e cultura seja no comércio ou agricultura ou das potências industriais É a nossa Jaraguá vibrante, que nos encanta e fascina do norte de Santa Catarina, a economia mais importante Lhes asseguro nesse instante, que ao contemplar a sua história vejam um passado de glória e um futuro mais promisor pois quem trabalha com amor, todo santo dia é uma vitória Chegando o fim de semana, o descanso é assim merecido O Parque Malve é o preferido para um passeio bem bacana Restaurante, trilha, chopana, em volta de um grande lago Nesse verso ainda trago os museus e toda a flora Um lugar que o povo adora e a natureza traz seu apoio A maior festa do tiro é a Chintzenfest de Jaraguá Cada vez que eu chego lá, de emoção até suspiro Uma tradição que eu admiro por manter sua identidade É o maior evento da cidade, um dança, chope, gastronomia Tradição que contagia gente de qualquer idade Os nossos clubes e associações Empresas e entidades representativas São verdadeiras locomotivas em seus distintos vagões Vão transportando gerações Sem nunca sair dos trilhos Enfrentando os empecilhos com garra, fibra e coragem Legando grande bagagem para seus ilustres filhos Aos jaraguaenses e aos turistas Outra visita que vale a pena Na Via Verde, no Parque Arena As nossas mais recentes conquistas E motivos para sermos otimistas Não ficam só no imaginário É só contemplar o cenário que comigo vão concordar Que temos muito a comemorar em cada novo aniversário Tem tantas belezas ainda Aqui se possa explorar Mas me inspira a vislumbrar riquezas que não se findam Por isso, Jaraguá, sua linda Tenho muito a agradecer E por quanto aqui viver O seu nome eu honrarei E tudo o que puder fazer Para teu nome enaltecer Muito obrigado Um beijo no coração de todos Minha esposa Lu que veio me acompanhar E viva Jaraguá do Sul